Essas linhas daqui até lá embaixo amarradas com os caibão, amarrada pregada na surqueta lá embaixo. Aquela lá também, essa aqui também, depois os cruzetados aqui também amarrados aí. Eu digo aí, mas o que é que tu tá vendo? Eu digo aí, virou o Saddam, eu digo aí, esse negócio que tá dando um tremor de terra aí, casa caiu. Eu vou botar aqui que eu quero ver se a terra tremendo que ela cai. Ela pode ver aqui, bicha, como é que ela fica. E aí, quando é agora, meu amigo, já tá com mais de um mês, que esses cascudos ficam numa situação aqui. Olha lá como é que fica no pé dos postos, em tudo quanto ela, que as bichas falam, vai acabar. E aí eu fico pensando, eu digo, agora já tô com medo, que esse cascudo é virado da terra. A todo custo, tá formando um fruncho aí por baixo. Quando a gente pensar que tá aqui, essa furquinha aqui, como é que tá de dito aí, eu botei aqui, entupi pras galinhas, porque os cascudos, as galinhas vão cavando, já deu lá embaixo no lugar. Que essa furquinha é a única que tem só três quadras e meia de fundura. As outras é quatro, quatro e meia. E aí eu digo, agora eu tô com medo, é de você me derrubar a casa. Quando pensar que não é a casa, pfff. Olha, mas eu tô com medo ali. Então não tenha medo de tremor, nem trator esteiro. Mas eu digo, rapaz, eu penso que demora. Agora com esses cascudos, agora eu já tô preocupado. Eles tão fazendo o frunchai por baixo.